Oito anos depois, a história de Vitória Natalini que foi encontrada morta durante uma excursão escolar ganha um novo capítulo. Ninguém sabe, não é possível que ninguém saiba. Agora, professores e funcionários são indiciados pela justiça. O pai afirma que os próprios colegas, sozinhos, tiveram que sair à procura de Vitória. E os professores não sabiam nem que minha filha tinha sumido. Sem a identificação do autor da morte, o inquérito foi arquivado pela polícia. Nós praticamente imploramos para pedir a prisão dele para averiguações. Não sabemos o porquê, isso nunca foi feito. O perito contratado pela família acha que, mesmo depois de oito anos, ainda é possível identificar e prender o assassino. Eu quero a autoria de quem vitimou a minha filha. Quero ver essa pessoa presa. A CIDADE NO BRASIL